Olá, quarta-feira, 14 de outubro, está começando mais uma edição do Infap Notícias, os destaques da Universidade. Vamos lá? E a Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias da Toeac divulgou o edital de auxílio financeiro para a compra de equipamentos eletrônicos e pacotes de internet para estudantes em situação de vulnerabilidade que aderirem ao ensino remoto. Entre os três requisitos básicos de seleção está a apresentação de inscrição nos programas de cadastro único do governo federal. As inscrições iniciam amanhã, 15 de outubro e encerram no domingo, 18 de outubro. E o treinamento para os voluntários responsáveis pela testagem em massa na Unifap para a Covid-19 iniciou nesta terça-feira e encerra amanhã, 15 de outubro. Essa é a segunda etapa do treinamento com orientações práticas no Laboratório de Análises Clínicas. A previsão para o teste piloto no campus Marco Zero é para a semana seguinte ao treinamento. E inicia hoje o encontro de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Norte da Amazônia Legal em programação de três dias. Entre as pautas deste ano está o Programa de Apoio à Pós-Graduação na Região Norte em 2020 e Propostas Futuras de Investimento em Pesquisa na Região Norte. E a coordenação do terceiro UASPAS Norte, o Congresso de Quadrinhos da Região Norte, divulgou a lista dos artigos aprovados para apresentação no evento. A relação dos candidatos e a descrição dos trabalhos você acompanha no site da Unifap. E o Unifap Notícias de hoje fica por aqui. Você acompanha essas e outras notícias no site unifap.br e também nas nossas redes sociais em arrobaunifapoficial. Um ótimo dia para você e até mais! E aí